A CIDADE NO BRASIL Você vai saber? Você está em noite para o mestre, é assim? Não se está em noite. Como não se está em noite? Mas devem nem crer. Como crer? A irmã se diz crer. E eu sou o mestre de crer. Oh! Ele, Chino, você cai a peita, Louvre. Não se está em noite. A cigarro, Louvre. Não há nada de cigarro. A cigarro eu tenho. Eu fiz toda a cidade para o fim do ano. Eu tenho que tirar uma olhada para fora. Sabes? Você está em noite.